Fala pessoal, tudo bem? A gente fez um quadro uns dias atrás aí com perguntas, quem tinha dúvidas sobre estocar e pra minha surpresa foi muito bacana, a gente teve inúmeras perguntas, tanto é que foi um sucesso que a gente resolveu fazer um quadro agora semanal que vai chamar Papo de Boxe, então se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, enfim, quer saber um pouco mais sobre automobilismo, sobre estocar, sobre, enfim, qualquer assunto envolvendo caras de corrida, você é mais do que bem-vindo a participar aí no nosso canal que vai chamar agora Papo de Boxe. E a primeira aqui é, Cristiano Miranda, na sua opinião, Sorocaba poderia sediar uma das etapas da estocar? Bem, Cristiano, eu acho que poderia ter tais condições, obviamente que pra sediar uma etapa de rua, precisaria ter o apoio da prefeitura, investimento de empresas também, porque você fazer todo um muro, preparar toda uma estrutura pra uma corrida de rua envolve muito dinheiro, então gostaria de ter o apoio de empresas privadas e também do setor público. Espero que um dia isso seja possível, a gente sabe que Sorocaba ainda está passando por um momento meio turbulento aí na política, mas com certeza é alguma coisa que tem no meu radar e na hora certa eu vou tentar viabilizar isso, que seria um sonho pra mim empolgando as coisas de Sorocaba. É o seguinte, o fundo ali, esse meu lado aqui é melhor do que esse aqui, que é muito bonito. Tem um lado bom aí? Todo mundo tem um lado lindo, menos você que não tem lado nenhum bom. Pessoal, tem uma pergunta do Bruninho com três Os aqui, você gosta mais de pilotar avião ou estocar? Eu gosto de pilotar os dois, obviamente, né? Pilotar avião é uma paixão nova, uma paixão recente entre avião e estocar. Eu vou ficar com o 51 aí, acelerando firme nas pistas aí. O Matheus pergunta aqui, pessoal, como a calibragem ajuda no acerto? Mais libras na frente para não sair de traseira ou mais libras atrás? Como funciona? O pneu é o coração do carro, tudo que a gente faz em termos de acerto, geometria, tudo que a gente procura, a gente está sempre olhando o pneu para ver como que ele está sendo tratado, se ele arrepia, se ele tem um desgaste maior ou menor, como que ele gera a temperatura. E obviamente que uma das maneiras de você controlar isso daí seria pela calibragem, tá? Falando em como a calibragem pode influenciar no acerto, depende muito de pista para pista, né? Pistas que você anda com calibragem um pouco mais baixa, outras um pouco mais alta. Mas às vezes a gente até usa a calibragem para corrigir uma tendência do carro, um problema do carro, né? Se você tem um pneu muito cheio, ele gera pouco contato com o chão, né? Você começa a gerar muita temperatura e a partir de um certo ponto ele começa a deslizar muito, começa a ficar muito traseiro ou muito dianteiro. Então geralmente você abaixa um pouco a calibragem para pôr mais pneu no chão e obviamente você tem uma aderência melhor. Isso pode ser tanto para baixo ou quanto para cima. Se você andar muito baixo também, você tem muito contato com o pneu do chão e até um certo ponto isso pode atrapalhar. Então é uma maneira de como que a gente trabalha, mas não é só isso, né? Tem toda a parte de geometria do carro que influencia diretamente em uma calibragem. Dependendo quando você faz o acerto do carro mais duro ou mais mole, você tem que encher mais o pneu ou menos o pneu. Tem que lembrar também que o pneu, por ele trabalhar, ele faz a função também de um amortecedor, né? Então isso é mais para os engenheiros. Talvez o Thiago pudesse responder melhor, mas te dando uma base assim que funciona. Bem, é isso pessoal. Se vocês curtiram aí nosso papo de boxe, as perguntas, tem umas perguntas bem cabulosas aqui que eu vou deixar com uma próxima aqui, mas vou ter o maior prazer de responder para vocês. Dá um like aí no vídeo, curte o vídeo, aproveita e se inscreve no nosso canal também que a gente vai estar abastecendo vocês de várias informações nos próximos episódios também, tá bom? Conto com vocês. Um grande abraço!